Fala pessoal, beleza? Aqui é Trujdemonstrance. Pessoal, nesse vídeo eu vou falar como amenizar as dores no dedo, que toda a data de dígitos quando treina em alto nível, sendo aquela luxação, aquela dor na musculatura dos dedos, tem que ir ao renda as pegadas dos treinos, né? Então, na sequência, vou falar sobre isso. Então, bora lá! Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar 4 soluções, certo? Que você pode usar pra amenizar. Assim, isso pessoal, só para com a amedas você parar de treinar. Então, eu acho que você não quer parar de treinar, mas isso vai amenizar um pouco essas dores na sua articulação do dedo. Então, vamos lá! A primeira é colocar gelo após o treino. Fez um treino muito pegado, fez muita força no treino, desgastei muita pegada. Você pode botar gelo no dedo, tiver mais crítico, botar a mão mesmo num balde de gelo, certo? Vai botando, tirando a tecidiar e aguentando mais, né? Porque isso diminui a luxação dos dedos, o gelo, né? Ele ameniza. E em decorrer disso, acaba tratando. Lógico, não vai parar de sentir dor na mão, nos dedos, mas vai dar uma amenizada para no dia amanhecer melhor, tá bom? Vamos para o próximo. O próximo, pessoal, é a fisioterapia, certo? A fisioterapia também é muito boa. Eu faço isso. O meu fisioterapeuta aqui, eu estou de ouro. A gente está aqui em Salgueiro. Ela tem no shopping, para quem é daqui. E isso é muito bom, porque tem várias consequências de relaxamento, que você pode fazer nos dedos, alongamento, exercício. Sem contar a acupuntura, exercício de fortalecimento, para amenizar as dores naquela região, né? Que é tipo a acupuntura, um exemplo. Ela libera a tensão dos vasos, né? O relaxamento. Vai ajudar a liberar essa retenção que fica nos dedos. O dolorido, né? Que fica no dedo dos treinos. E, pô, deve ter mais procedimentos que ajudem aí, que eu não sei. Mas que você, no profissional, no fisioterapeuta, ele vai conseguir te ajudar, certo? Vamos para o próximo. Pessoal, o terceiro é a proteção com o esparadrapo. É o mais conhecido, né? O que ele esteve, que o pessoal usa. Porque eu uso bastante. Lógico, assim, como eu falei, tipo, esses procedimentos vão amenizar. Não tem realmente como deixar você ser estido ou não, gente. Você vai sentir um pouquinho de dor ainda. Ou vai ficar dolorido, né? Melhor você nascer por um tempo. Porque você não vai parar de treinar, né? Então, você vai estar precisando fazer as pegadas. Então, vai ser uma coisa que não tem como parar. Só para o derrubar se você parar de treinar. Que vai parar de fazer aquela força com os dedos, com a articulação. Então, para amenizar, o pessoal usa o esparadrapo. Porque, tipo, imagina. Muitas vezes o cara fala que ela está com esse dedo machucado. Aí bota o esparadrapo aqui, fechando aqui e aqui. Para esse dedo meio ser como uma tala. Para não machucar, né? E prevenir, melhor jeito, tratar as lesões que já tem. Prevenir as que podem chegar a ter, né? Porque ele vai imobilizar, querendo não, o dedo. Você bota assim, bota assim. Ele imobiliza para o dedo não fazer um aumento de torção para frente, para o lado. E, ao contrário, normalmente, torcer o dedo, né? Machucar o dedo. Então, é bastante importante você ficar ciente disso, né? Hoje em dia, temos os esparadrapo que é normal que vem de farmácia. Naquele estilo também, que o pessoal vem colorido, né? De várias cores. Que eles ajudam a amenizar, a dar mais firmeza, né? A pegada, às vezes. E, às vezes, também ameniza aquela lesão que você já tem no dedo, tá bom? A corta, você vai fazer treino sem kimono. Isso também é uma boa, entendeu? Porque, tipo, o que danifica os dedos? Deixa dolorido. É a pegada, você está fazendo aquela guarda-ranha. Aquelas pegadas de estrangulamento. Como no sem kimono não tem o atleta do pano, você vai que realmente, tipo, vai ser um treino alternativo. Também é para você treinar o sem-pano. Você vai conseguir descansar a sua pegada. Quem vai você intercalar? Você faz um treino de segunda de pano. Aí, terça um sem kimono. Quarto de kimono, você vai dar um descanso para os seus dedos das pegadas do kimono. Porque aí você vai fazendo outro, aperfeiçoando também no sem kimono. E vai estar dando esse descanso para os seus pegadas. Para quando você for treinando o dia, pano, você está com ela mais descansada, entendeu? Então, essas são dicas que te ajudam a prevenir, pessoal. Prevenir, tratar. Mas, igual eu disse, realmente, só para a dor e você parar treinar. E eu acho que você não quer parar treinar. Então, são aí quatro dicas que eu te disse para amenizar as dores dos teus dedos na articulação, né? Espero que tenham gostado. Pessoal, para não perder mais um vídeo como esse, se inscreve no canal. Ative o sininho, é muito importante. Porque aí eu vou estar trazendo muita dica para vocês aqui. Então, para vocês verem, tem que estar inscrito aqui, tem que estar acompanhando o canal. Eu também deixo o like, é muito importante deixar o like. Fortalece muito, quando eu vejo muito o like em vocês. E o meu tempo é muito a fazer vídeo para vocês. Também, todos os patrocinadores que ajudam o canal, está aqui na descrição. Vai lá, vem o link deles. Certo? Dessa moral, pode ser me ajudando nas competições, nos treinos. Também, minhas redes sociais. Está tudo aqui na descrição. Instagram, Facebook. Isso aqui é o meu Instagram. Esse é o meu Instagram. Tem coisa que eu posto lá, que eu não posto aqui no YouTube. Então, fica ligado lá também. Tá bom, pessoal? Estamos juntos. Posse.